Olha só, no começo de maio, o novo ministro da Agricultura vai viajar para três países para tratar sobre os fertilizantes. Marcos Pontes afirmou que vai buscar alternativas no Marrocos, no Egito e também na Jordânia. Essa vai ser uma das primeiras agendas do novo titular do MAPA, praticamente um mês depois de ter assumido o cargo. Na reportagem que você vai ver agora, ele diz também que está preocupado com o plano safra por causa do aumento dos juros no país. Confira. Natural de Minas Gerais, Marcos Montes Cordeiro, tem 72 anos. Produtor rural, formado em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-graduado em Medicina do Trabalho, entre 2007 e 2019, foi deputado federal pelo Estado por três mandatos. Em 1997, foi eleito prefeito de Uberaba e reeleito em 2001. No governo de Minas, foi secretário de Desenvolvimento Social e Esportes, de agosto de 2004 a março de 2006. Agora, no dia 31 de março de 2022, assumiu o cargo de ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele ocupou a vaga de Tereza Cristina, que deixou a função para disputar as eleições para o Senado pelo Mato Grosso do Sul. A cerimônia de transmissão de cargo foi na sede do Ministério da Agricultura, em Brasília. Durante o discurso de despedida, Tereza Cristina, que reassume o mandato de deputada federal, afirmou que vai apoiar Marcos Montes nas pautas agrárias no Congresso. Eu acho que nós tivemos aí três anos muito bons, mas nós temos esse ano um ano complicado, um ano que nós temos que ter muito cuidado. Eu vou estar aqui sempre que o Marcos precisar, eu não vou estar aqui. Mas eu vou estar do lado de lá, da praça, né, se todas as vezes que ele precisar de mim para trocarmos ideias, enfim. O novo ministro da Agricultura reafirmou o compromisso do governo de garantir o abastecimento de fertilizantes no Brasil, mesmo com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nesse momento que nós estamos vivendo, as preocupações existem, claro que existem. Ela andou muito, eu recebi o embaixador do Irã e o vice-ministro da Agricultura do Irã também para falar sobre esse assunto. Estiveram no meu gabinete, falamos bastante sobre o aumento da cota do Irã de ureia para o Brasil. Nós temos lá com um milhão de toneladas, podemos passar aí para três milhões de toneladas, mas ainda não há fase ainda de negociação. No próximo mês, esse mês, não é possível ir para uma questão cultural de Marrocos. No mês de maio, estou indo a Marrocos, também conversar com o governo de Marrocos. Estou indo ao Egito, estou indo à Jordânia, para poder buscar alternativas. Ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que representa os ruralistas no Congresso Nacional, e agora ex-secretário-executivo da pasta, Marcos Montes, chega ao cargo de chefe de Estado, com a missão de dar continuidade aos trabalhos de Tereza Cristina. Entre eles, o desenvolvimento do Plano Safra e a entrega de títulos de terra. Marcos Montes também afirmou que vai conversar com o Ministério da Economia sobre o fim das taxas de importação de produtos alimentícios, como o queijo, que causou reclamações do setor por prejuízos aos produtores. Buscando essas alternativas para diminuir um pouco essa inflação, que é galopante no mundo todo, e o Brasil ainda consegue segurar alguma coisa. Mas são assuntos que vão ser voltados a discutir, o pessoal do leite que já vem, que são um pessoal sofredor já de muito tempo, mas essa questão da importação do queijo, mussarela, ela impacta na inflação, mas acho que de um tamanho muito pequeno, e pode comprometer mais ainda o produtor de leite brasileiro. Mas nós estamos atentos a isso. E destacou o Plano Safra como uma das prioridades nas próximas ações do Ministério da Agricultura. As dificuldades financeiras existem, vocês conhecem, nós estamos vivendo o momento da inflação um pouco mais forte, que pegou todos nós desprevenidos, apesar de não ser tão forte como é no resto do mundo, mas aqui também ela impactou, tanto é verdade, como quando nós fizemos o Plano Safra 21, 22, nós tínhamos uma taxa de juros, e agora estamos vivendo a outra taxa de juros, inclusive impactou no próprio Plano Safra, que nós estamos acertando, com o governo, e já preparando para poder fazer o Plano Safra mais robusto também, apesar das dificuldades que nós estamos encontrando, claro, lá na economia. Os juros nós vamos discutir, nós estamos vivendo uns juros muito altos no Brasil, e evidentemente o Plano Safra também irá acompanhar esse crescimento, mas não na proporção dos dois dias que quiseram colocar.